A Vida a Ovo! Sim! Dos nossos ancestrais andamos rituais ensinamentos para a vida para sobreviver à modernidade para os costumes que não podem ser mastigados pela contemporaneidade quem tem de ser templos de homens de idade somos de timidade siga-nos da verdade e se não o que nos sobra desta ancestralidade enquanto a urbanização faz-nos eco os nossos passos fogem para o vento então o que seremos nós? nós somos de polvo que polvo que polvo que cultura afinal o que é que nós comemos? que povo que cultura afinal o que é que nós comemos? se o nosso alimento não for o conhecimento dos nossos ancestrais tem Aplausos 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 Bair� E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.